Combate ao trabalho escravo. Somente neste ano, até outubro, já foram resgatados quase 2.592 trabalhadores em situação análoga à escravidão. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com o Matheus Viana. Ele é chefe da divisão de fiscalização para a erradicação do trabalho escravo no Ministério do Trabalho e Emprego. Boa noite, Matheus. Bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes. Matheus, como dissemos, são mais de 2.500 trabalhadores resgatados esse ano até agora. O que esse resultado representa? É um número muito importante. Esse número foi fechado na primeira semana de outubro, número de 2.592 trabalhadores resgatados no Brasil. É importante frisar que no ano passado, no ano como um todo, já o número processado e finalizado, a gente teve 2.587. Então, nós já superamos oficialmente, ainda com o ano correndo, o ano de 2022. Já é, com o ano ainda não fechado e com ainda operações planejadas, o maior número de trabalhadores resgatados no Brasil nos últimos 10 anos. Então, é um número muito importante, que sinaliza para a sociedade brasileira que o trabalho escravo contemporâneo ainda é um problema importante no Brasil e que, por outro lado, o governo e o governo federal vêm atuando de forma muito intensa e muito firme no combate a esse crime, a esse delito, com um trabalho que vem mostrando resultados muito claros e direitos para a sociedade. E quais são os locais e as atividades onde houve mais desse tipo de resgate? Ainda nos últimos 10 anos, e isso incluindo os últimos anos, ainda 85% dos trabalhadores resgatados no Brasil do trabalho escravo são trabalhadores do campo, são trabalhadores rurais. Então, o foco do trabalho, ainda em termos numéricos, é o campo. Nesse ano, nós tivemos algumas culturas de destaque, infelizmente, que permaneceram não só pelo número de ações, mas por um número importante de trabalhadores resgatados na cultura do café, na cultura da cana-de-açúcar, mas o problema não se restringe ao campo. Nós temos uma peculiaridade no campo, que são os períodos de colheita, que você tem uma utilização intensiva de mão de obra num período muito curto, e nessa utilização intensiva de mão de obra, a gente tem uma situação de vulnerabilidade, onde muitas vezes o empregador não consegue garantir as condições mínimas de trabalho para esses trabalhadores. Mas não é só o campo que é problema, nós temos números importantes em 2023 na construção civil, e um fenômeno que vem aumentando bastante nos últimos anos e que, embora não apareça numericamente em termos absolutos, como um número tão grande, com 200, 300 trabalhadores, é o trabalho escravo doméstico, porque, obviamente, numa ação fiscal de trabalho escravo doméstico, você vai resgatar, geralmente, um trabalhador, geralmente uma trabalhadora, só que essa ação é feita pela inspeção do trabalho com toda a atenção, com todo afinco, e ela vale para a gente o mesmo do que uma ação com 100 trabalhadores resgatados. Então, estamos tendo um crescimento muito importante também nos últimos anos, especialmente em 2023, no resgate de trabalhadoras domésticas resgatadas. Então, a gente tem o campo sempre se destacando, mas também temos elementos importantes dentro da cidade, das zonas urbanas, e o que sinaliza para a sociedade que o trabalho escravo pode estar em qualquer lugar, inclusive muito próximo da gente, dentro da nossa casa, da nossa vizinhança, do nosso prédio. De uma forma geral, em que condições estavam esses trabalhadores? No Brasil, o resgate dos trabalhadores, na grande maioria dos casos, ocorre por condições degradantes de trabalho. O conceito de trabalho escravo no Brasil é definido pelo artigo 149 do Código Penal, então tem uma série de fatores que podem considerar trabalho escravo, mas no Brasil são as condições degradantes, principalmente, o grande destaque. Quando esse trabalhador é submetido a condições desumanas, é uma violação à sua dignidade, ao seu tratamento como pessoa. É tratar o trabalhador não como pessoa, então é não fornecer uma alimentação de qualidade, não fornecimento de água potável, ausência de instalações sanitárias, ausência de um alojamento adequado. Então, a gente encontra, ainda em 2023, situações assim, trabalhadores dormindo em barracos de lona, em colchões no chão, em cima da lama, bebendo água de córrego, sem nenhum local para fazer as suas necessidades fisiológicas, bebendo água que é dividida com os animais, utilizando, por exemplo, embalagens de agrotóxico para usar como copo e para as refeições, trabalhadores que precisam caçar para ter uma proteína na sua alimentação. Infelizmente, por mais chocante que pareça, essa é uma realidade que ainda existe no Brasil em 2023, mas também não só no Brasil, no mundo como um todo, o trabalho escravo é um problema do planeta. E a partir do resgate, o que acontece? Esses trabalhadores têm direito à indenização, a verbas trabalhistas? Como é que funciona? Os trabalhadores são imediatamente afastados e, por parte da inspeção do trabalho, nós vamos promover a rescisão indireta, que é o cancelamento do contrato desse trabalhador. Obviamente, se ele estava submetido à condição de trabalho escravo, ele não tinha as suas verbas e os seus direitos respeitados. A inspeção do trabalho calcula tudo aquilo que é efetivamente devido a ele, se ele fosse um trabalhador regular, certinho, direitinho. E a inspeção do trabalho vai cobrar o pagamento. Então, cobrar para que ele receba essas verbas rescisórias em uma negociação com o empregador, que, via de regra, e isso é um grande mérito do trabalho de combate ao trabalho escravo no Brasil, isso se consegue durante a ação, que o trabalhador receba essas verbas rescisórias, que é um valor muito importante. Independentemente desse pagamento, o governo federal garante a esse trabalhador uma verba assistencial, que é o seguro desemprego do trabalhador resgatado. Hoje, ele equivale a três parcelas no valor de um salário mínimo, que permite que esse trabalhador se recomponha, tenha um tempo para se recompor depois dessa rescisão. Ele também é encaminhado para a sua terra natal, para o seu local de origem, caso seja a sua vontade, e hoje encaminhado já diretamente para assistência social, para que seja inserido em políticas de assistência social já existentes no governo federal, como o cadastro único, inserido no Bolsa Família, se for o caso, e também políticas de qualificação profissional e de assistência, para que a gente possa recompor a vida desse trabalhador, acompanhando ele e a família dele. Matheus, a gente ainda tem um minutinho, vamos falar um pouco do trabalho de retirada de não indígenas na terra lá do Pará. A ação começou no início desse mês, a Auditoria Fiscal do Trabalho está participando desse trabalho. Como é que é a atuação do Ministério e quais os resultados até agora? Foi um convite da Secretaria-Geral da Presidência da República, que a Secretaria de Inspeção do Trabalho recebeu com toda a honra possível, fez um trabalho belíssimo, a Secretaria-Geral de Presidência da República, e articulou diversos órgãos públicos, FUNAI, IBAMA, diversas polícias administrativas, Exército, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e participamos também do Ministério do Trabalho com o nosso grupo especial de fiscalização para ações especiais como essa, para atuar na terra indígena Apitereua. É uma operação muito tensa, porque é uma operação de conflito direto, de interesses para retirada, inclusive de poceiros, grileiros e algumas pessoas com histórico criminoso, retirar da terra indígena, que foi ocupada ilegalmente, e principalmente com ocupação voltada para a pecuária, com gado que foi levado de forma ilegal para a terra indígena. Então você imagina que esses pecuaristas, esses produtores, que desrespeitaram a legislação indígena, desrespeitaram a legislação ambiental, não estavam respeitando, obviamente, a legislação trabalhista. E isso foi confirmado, o Ministério do Trabalho enviou seis auditores fiscais de trabalho, com quatro motoristas oficiais, que se dividiram em duas equipes dentro da terra indígena, acamparam na terra indígena durante três semanas, e nós confirmamos aquilo que desconfiávamos, e as informações que obtivemos também de inteligência desenvolvida pelo governo federal, com o resgate de sete trabalhadores em mais de seis fazendas distintas, inclusive com algumas personalidades políticas locais importantes envolvidas nesses casos. Hoje ainda estamos em atuação, trabalhando, investigando cada responsabilidade, lavrando os autos de infração, e hoje eu tive a notícia, inclusive, que um desses trabalhadores resgatados já recebeu a primeira parcela do seguro-desemprego, foram resgatados de situações muito precárias dentro dessa terra indígena, imagina a parte de infraestrutura, de acesso a serviços básicos, é muito limitada, então estavam situações muito precárias, foram resgatados pela Auditoria Fiscal do Trabalho, e estão recebendo toda a assistência, e o Ministério do Trabalho está atuando também na seara da responsabilização administrativa dos empregadores que submeteram esses trabalhadores a essas condições. Tá certo, nós conversamos com o Matheus Vianna, chefe da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e Emprego. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço.